Na realidade, se a gente for ter uma visão que eu chamo de biopotente, que eu e o França chamamos de biopotente, a gente compreende que nós não somos donos de nada, nós estamos simplesmente postos num fluxo. Nós somos uma declinação desse impessoal chamado vida. Vida é um processo que atravessa vários seres. A vida não tem nome, a vida não tem CPF, a vida não é proprietária de nada. A vida é um fluxo, em muitos sentidos, inexplicável, que perpassa por nós. E nós, de alguma maneira, materializamos essa vida em algum momento. Depois ela continua. A imagem do Deleuze, para mim, é belíssima. Nos últimos textos dele, a imagem que ele evoca para falar da vida é uma imagem anárquica, porque a vida é anárquica. E se ela não fosse anárquica, ela não mudaria, não se transformaria, não se colocaria a partir de si mesma. É uma imagem anárquica do mar. O mar está sempre em movimento. Uma hora surge uma onda e cai essa onda. Essa onda que surge, cai, somos nós.